Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo é prático e objetivo. Mas nesta segunda carta, o apóstolo Paulo é subjetivo e pessoal. Observe isso e leve isso em conta ao ler estes 13 capítulos de segunda aos Coríntios. No capítulo 1 desta segunda carta, Paulo nos ensina lições muito importantes. Eu selecionei aqui quatro delas. Número 1. Deus nos conforta e nos assiste em nossos desafios e tribulações com o propósito de que nós tenhamos a sensibilidade de auxiliar, de confortar as pessoas que passam por alguma tribulação, por algum problema. Lição número 2. Paulo foi um fiel servo de Deus. Mesmo assim, enfrentou muitas dificuldades. Sabe por quê? Porque nenhum de nós está livre de enfrentar problemas e desafios. Lição número 3. O aspecto essencial da vida cristã é viver com simplicidade e viver com sinceridade diante do nosso Deus. Lição número 4. O que nos sustenta nos momentos de provação, nos momentos de desafio, é a fé em Deus. Por isso, a fé deve ser cultivada e fortalecida nos momentos de calma. Conforto diante das tribulações é o que Deus promete para cada um de nós. Fidelidade nos momentos bons e ruins é o que Deus espera de cada um de nós. Pense nisso com carinho. Que Deus abençoe você. Música 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 Música